E aí Eu A caralho Você morreu? Vai morrer mano? É, eu vou morrer, não tem o que fazer Puta que pariu mano Você me matou Puta que pariu, que bosta mano O cara me achou e eu matei ele Oh, que bosta mano Que bosta cara Ah, que merda mano Que merda mano Que merda mano Dois highlight em uma cara Quatro e Bota vinte Porra mano Que bad mano Isso ai ia ser filha da puta mano Matar os cara Ah, eu matei sem querer, viado Sem querer não, por querer, mas não sabia que era BR mano Viu? Só preciso te achar agora Eu acabei de encontrar um cara aqui que foi sair da casa Porque ele ficou épica Viu? Eu apeguei a chave dele Dele mano Viu? Bitch... Nam Naaam Naaam Que que fr... Naaam Naaam Cossinho, cara! Cossinho, velho! O cara tava martelando lá e eu falei, eu entrei na frente da mira dele e morri, cara! Puta!